Oi pessoal, bem vindo a mais um Cruja Games, vamos aqui para League of Legends Hoje já dá play aqui, vamos jogar um Snow Battle, Aram R.F. Eu gosto bastante do R.F. Podia não ser all random Estão prontos para colocar o mundo em fogo? Ser o meu Brand não foi mal Porque sendo all random ninguém pode escolher, pode estar re-roll tipo Aram Mas não se pode escolher o nosso champ, o champ que a gente vai ficar E isso é sempre chato Apesar que agora até me saiu um champ mais ou menos Tem-me saído os champs muito maus Que eu não costumo jogar E... E é a vida, não é? Mas vamos aqui com o Brand Vamos meter aqui o nosso Fantasminha Ou não, saíram fora Muito normal saírem fora também Muitas vezes, 3 ou 4 vezes saírem fora Fixo, Bager Um champ que eu até gosto de jogar E aqui é bastante forte Dá para formar bastante AP Não, não gosto do Mardinger Já me saiu aqui uma vez e não gosto muito É chato sim, passa para meter máquinas e os tiros são bastante fortes Qualquer lane Qualquer lane Espero que tenham gostado dos vídeos que eu tenho partilhado Clash Royale e Last Man Standing também Possivelmente vou trazer um jogo novo aqui do PC Ainda estou a ver se consigo trazer ou não Se ele me vai gravar bem também Que é um problema As vezes para gravar Os jogos não ficam direitos Ou saem a bugar muitas vezes E... E eu não tenho... Um grande material, não é? Tenho... Aqui o meu notebook Como vocês sabem E... O resto é normal Os meus fones... São os fones normais Há um investimento que eu... Tento fazer agora Vai ser... Vai ser... Vou tentar agora O meu próximo investimento ser os fones Com microfone melhor também Que este microfone Não é grande coisa Como dá para notar, não é? E... Aos poucos... Aos poucos vou tentar sempre evoluindo aqui o canal As qualidades E... Estão muito de áudio como de vídeo Para já vou ficar um pouco no áudio De vídeo está mais ou menos Podia estar pior, podia estar melhor Mas é... É sempre relativo Mas o áudio Na minha opinião Acho que devia estar melhor um bocadinho O áudio da minha voz O som... Grava o som diretamente Por isso... Nunca sai o som torto Eu como disse também Nunca fica tão bem agora Porque eu gravo direto A câmara e o jogo É tudo direto Aqui pelo programa E por causa disso Torna-se sempre um bocado mais complicado Puxa-me mais memória no PC Estar a gravar a câmara ao mesmo tempo Tenho que estar com o programa A gravar tudo A gravar o jogo, a câmara E puxa-me mais pelo computador O jogo muitas vezes dá mais lento Mas... Também me faz perder Um bocado de qualidade Por fazer assim... Tudo direto Mas foi como eu disse Eu não... Atualmente... Não tenho grande tempo Chego a casa... Bastante cansado do trabalho E... E não dá para estar a fazer tudo Não é? Que vocês sabem Mas tento... Tento sempre... Fazer o melhor que posso E trazer aqui bom conteúdo Para vocês Tô aqui no bote com o Varus Ele disse... Wait... Não sei... Não... Vai estar à espera mesmo Pensei que ele às vezes pudesse estar primeiro Do que a karma Quisesse vir Se fosse o caso Eu deixaria Claro... Não... Não tinha porque... Porque não... Nem havia lógica Não está aqui ninguém Muito esperar que as pessoas venham aqui Já está aqui uma Caitlyn Então está a formar aqui a Abia Eu falhei... Completamente Agora acertei Não preciso formar nela O Varus foi em cima dela Sozinho Feito maluco Mas matou O Varus É bastante forte Bem aqui o Ez Já matamos aqui outro O jogo está a ficar muito fácil Acertei... 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 Duas skills Já temos o stun Agora... Agora... Dificilmente nos ganham Estão a formar aqui os mínimos Ter aqui o maior De acordo... Pode vir alguém daquele lado É preciso estar atento Já estamos aqui a puxar com força Temos 14 AP Não é muito Também não estou... Não estou muito... Atento ao farm Ela flushou o vento Ter aqui o maluco... Maluco... Sempre ter visão Sempre ter visão Do que estamos a fazer O Varus foi lá feito maluco É preciso que eles Temos que ter Vamos farmar aqui... AP Vamos a base agora... Um bocadinho... Vamos meter aqui AP Com força Metemos já esta E metemos umas botas Para irmos mais rápido Aqui não precisamos preocupar com a mana, que a mana não gasta, por isso é só seguir em frente Vamos saltar aqui no Gargas Esqueci-me destes mínimos Vou estar a spot, vou dar aqui Não me estava a andar, estava a ver o que é que se passava Morreu, já nem ia ajudar, mas já nem valeu a pena Já nem valeu a pena ir ajudar Eu ia lá ajudar outra vez, mas como sabia que eu ia foi agressivo Já está morto Vamos deixar aqui o meu Lord Para termos visão se alguém vai vir dali ou não Um stun é bom E está resolvido Já está O ultimo aqui é muito rápido agora É só esperar ter ultimo Morreu Double kill Double kill O stun fugiu Fugi bem Dei double kill aqui Foi bom Vamos à base Ainda não dá para meter nenhuma arma Vamos meter esta arma Vamos meter aqui Vamos meter aqui uns potesinhos E vamos avançar Amar Não consegue, Wes não consegue lutar ali contra O merdinger e a karma Eu vou aqui Farmar O máximo possível Enfile Andfile Agora, vai ser sempre a farmar apia Está na parte de cima Temos 70 Temos 70 O bot está a avançar para destruir A gente vai aqui A gente vai aqui Defender o mid Contra o gargas Ele está a apenação Só para tentar Mas como não lavei É que o gota Especialmente É que o BOI Já está Temos na parte Mas como não lavei A gente mata bem, consegue defender bem, mesmo contra poucos Ele tinha o último mal feito Vamos meter umas botas E vamos meter a rabadonce Começar a tentar fazer a rabadonce Lá em cima já tem uma partitula Eu vou tentar ajudar aqui o mido Vou aqui na direção do mido para ajudar Vamos destruir aqui esta torre Eu e o Barz, o Barz está com bastante ataque speed Eu também tiro bem nos hits A princípio É preciso ter cuidado com o mal feito Só preciso acertar um ulti Mas dei ali assistencia para As vezes buga aqui A internet deu aqui uma bugadela Falhei tudo basicamente Ali falhei bastante Também já não tinha muita vida Mas está a atirar bastante Então vamos ter o Nocturne Que eles querem Barzones E deixarei aqui uma ore Tentar defender a minha lane Tentar defender a minha lane E deixarei aqui um project E deixarei aqui um project Formar mais AP aqui embaixo Já tem 117 Não é muito mal Está a dar aqui um bocado de lag Vamos puxar aqui o bot Obrigá-los a vir ao bot Entretanto Farmamos um Flash e um ulti Ele morra logo Instantaneamente Basicamente Ele gostou bom Vamos lá Vamos lá para cima dele Não acertei A minha poça Pega o mal feito O maior dano foi do mal feito até aqui o shampoo que eu gosto mais é o Wukong e depois o Fizz se calhar mas o Wukong é muito fixe aqui é o shampoo que eu mais gosto sem duvida muito forte dá muito brincalhão vocês podem ver os FPS estão aqui sempre a variar e um bocado baixo e é por isso que dá estas travadas isto é por estar a puxar muito no PC porque estou a jogar e a gravar ao mesmo tempo as pessoas são maluco Se você olhar para ali não me come muito a cabeça Acho que já tinha dito No League of Legends principalmente É um pouco complicado Estou habituado para este ecrã É mais frontal, ali está mais longe E às vezes parece que perca no som das coisas Mas a gente se habitua Eu até gosto que esteja ali na frente Porque vê-se melhor Só não estou habituado à perspectiva Mas não é que haja problema algum com isso Vamos ter que ir aqui ao bot Fiquei aqui a ser contra os dois Ainda não posso meter a arma A nossa todo o bot já vai Já vai à vida Não há nada que a gente possa fazer Não há nada que a gente possa bater Isto é bastante complicado Contra a dois Tanto um como outro tenho saltos Tanto um como outro tenho saltos saltos é bastante complicado. O Begara é muito bom, mas não tendo fuga, torna-se complicado, não é? Contra a Champs, como o Gargas, que tem o salto e o stun, o ulti dele também empurra. A Caitlin tem as trapezinhas e também tem o salto para fugir. Eu dificilmente consigo dar stun, minhá-los os dois, mas também a verdade é que se dar stun eles estão mortos, não é? Eu vou continuar a puxar aqui o mid, o bot. E a farmar AP, que é o mais importante, aqui ninguém, 154, 155, 59, 61, o AP acentação para subir. levou com o stun, morreu. Nocturne é bastante forte também por causa do... O Wes é outro que também dificilmente o apanha por causa do salto dele, é tipo um flash, por isso é difícil. estes não querem acabar, querem fazer o barulho, não sei se vão fazer ou não. Vamos comprar aqui um broken watch. Ah não, este é o stopwatch. Ele fica aí broken watch quando um gajo usa, exato. o Bartos fez o barulho sozinho. Bastante forte. O Casadine aqui é um champ, bastante forte também. só eu é que não tenho grande sorte nos champs que me sai, mas eu vou ver se amanhã vou jogar e tentar fazer outro vídeo para postar depois. pronto, aquilo aqui do Casadine. eu não tenho mal, não tenho mal, não tenho mal, não tenho mal. ainda consegui matar um mal feito. vamos jogar aqui. quando é que entra. vamos dar honra aqui ao Bartos, que ele jogou muito bem, merece. merece a honra. aqui diz que... é a missãozinha. estamos aqui a caminho da missão 1 de 3. não foi o nosso melhor jogo, mas... é um jogo, não é? vou... vou tentar... ver se me sai aqui algum champ melhor depois. a ver se... se... se faço um vídeo mais produtivo, mais... mais engraçado, não é? com mais kills. se me saísse assim um Fizz ou um Kong, eu certamente teria bastante kills, que são os champs que eu jogo bem. aí estou habituado a eles, até... o Beggar jogo bem, mas... ultra rápido de Fire. não é que esteja muito habituado. mas prontos. este foi... o nosso joguinho aqui. espero que tenham gostado aqui deste League of Legends. o RF. e... vemo-nos num próximo Cruja Games. fiquem bem.